A gente desenvolveu uma ansiedade de, olha, o que eu fizer, eu vou planejar a minha vida para o futuro, aí um dia vai melhorar, sim, vai melhorar porque eu pretendo alguma coisa que não está acontecendo agora, e a gente, o resultado disso é perder toda a vida que a gente tem, que é o presente, né? É, acaba sendo, assim, triste, né? A gente pensar que a gente não está se dando conta do que está acontecendo, né? Porque a nossa vida só acontece neste momento, né? É a vida que a gente tem. Nós, às vezes, dizemos, não sei se é um dito que só está na Espanha ou também no Brasil, mas que não é o destino, não é o caminho, o que tem que aproveitar, não é o destino a onde vai chegar, mas o caminho que estás recorrendo, e, no final, é o dia a dia, o que estás vivendo aqui agora, e fazê-lo da melhor maneira.